Olá, tudo bem? Eu trabalho há 20 anos com marketing. Eu já fui executivo de bancos, de empresas de tecnologia, de empresas de bens de consumo e hoje eu sou professor na pós-graduação da SPM. Para mim, durante a minha carreira e durante esses 20 últimos anos, uma coisa que ficou evidente é que nunca a informação foi tão importante para a tomada de decisão. A gente vive um mundo em muitas mudanças e ter a informação certa para a tomada de decisão é cada vez mais importante. Meu nome é Alexandre Salvador e eu sou o professor da disciplina de inteligência de mercado no Master em Gestão da Experiência do Consumidor. Eu espero te encontrar nessa disciplina. É uma disciplina que é muito dinâmica e mesmo sendo em AD, a sua participação ativa vai ser fundamental para o seu aprendizado e para o desenvolvimento da disciplina. Então, espero te encontrar na disciplina. Nos vemos. Um grande abraço.